A função foi dada, partida pelo Derbe Italiano, partida do Derbe Italiano, uma prova de clipe 2, Porto de Campanelli na Itália, vai tomando a primeira colocação, Zammers, Festival de Arminho Branco, Peletinho tem a ponta lá para fora, Jandoro Branco, Arminho Branco, seu faixa, Rimal, vem segundo, Fiesembeck, segurando pelo choque em terceiro, guardando o favorito, vai correndo, Flower Purse em quarto, lá para fora, Webeck em quinto, ficou um pouco mal ali, se atrasou para a quinta, colocação, Fiesembeck, correu a terceiro, se atrasou para a quinta, na terceira colocação, corre Flávio Purse em quarto, lá para fora, Webeck, Fiesembeck, correndo em quinto, e o Ríde Nessone, em sexto, Sovang, em sétimo, 8, 4, 7, 8, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 10, Roqueiro das Forreiro, do Fox, décimo, segundo, e pronteando o SEMER, Festival de Arminho Branco, segundo, a colocação, correu o seu faixa, em que Malfe, em terceiro, vai correndo o cavalo, Flávio Purse, o favorito, em quarto, Webeck, em quinto, Fiesembeck, em sexto, Dark Reclan, em sétimo, Roqueiro, em oitavo, vai correndo o Will Hitch, Nessone, em nono, o Sovang, em décimo, correndo o Wait Forever, décimo, primeiro, Suprancote, a última, Correio do Fox, ele vai entrando pela grande curva, e na ponta, o Campo do SEMER, o Festival mantendo um curva de vantagem, para o cavalo, e o Rimoff, correndo lá para fora, na segunda colocação, favorito, Flávio Purse, por dentro, em terceiro, Fiesembeck, em quarto, Dark Reclan, lá para fora, vai passando para a quarta, Viesembeck, se atrasou para o quinto, Roqueiro, correndo em sexto, depois, Webeck, Subrancote, Suvang, o Hitch, Nessone, Wait Forever, até o último, Old Fox, contornou a curva de chegada, e entram pela rede final do Derby, Dariano, versão 2, 18, prova de grupo 2, virou na frente, SEMER, o Festival tem cabeça de vantagem, para o Cavalinho, correndo em segundo, em Rimoff, Flower, Porto, por dentro, em terceiro, Viesembeck, a cabeça em quarto, Dark Reclan, de farda, sub-bê, aqui por fora, vem tentar a terceira, e vem tentar a segunda, e vença por fora, e na ponta, o Cavalinho, SEMER, o Festival tem cabeça levantada, para o seu faixa, em Rimoff, vem correndo em segundo, Dark Reclan, por fora, botou o terceiro, nos paus, em coberto, favorito, correndo, Flower, Porto, em quarto, Viesembeck, pelo centro, correndo em quinto, na ponta, SEMER, o Festival tem um correnteiro, o Cavalinho, correndo em segundo, em Rimoff, em terceiro, nos paus, corre, Flower, Porto, em quarto, Viesembeck, pelo centro, em quinto, vai correndo, o Cavalinho, Dark Reclan, e na ponta, o Cavalinho, de ponta a ponta, e vai o melhor, SEMER, o Festival, o seu faixa, correndo em Rimoff, em segundo, Flávio, Porto, em terceiro, Dark Reclan, em quarto, Viesembeck, corre, em quinto, vai da parede da Dioscure, SRL, vai levar, total, SEMER, o Festival, cruza uma faixa, afinal, SEMER, o Festival, em primeiro, em segundo, seu faixa, Rimoff, Flávio, Porto, Dark Reclan,